Fala pessoal, mais um vídeo e hoje eu vou... peraí, eu vou... Oxi Peraí, eu não quero ver essa coisa Deixa eu sair Ok, ok, hoje eu vou mostrar dois capítulos que eu esqueci de te mostrar pra seis, né Aqui, chegou... aqui, eu tô aqui com minha coisa de 3D, legal Então hoje eu vou mostrar os códigos E o mapa, que códigos? Tem aqui um monte Primeiro é o da Azul Deixa eu ver o próximo É... Ui, realista, né Eu já fiz E aí também tem o Flamingo O youtuber Flamingo, acho Ah, é o do Flamingo mesmo Aqui ganhou uma skin Acho que é 5K likes É assim Deixa eu ver aqui Ok 3... 3... 3... K... Likes 1... 3... 5K likes Funciona? Ok 35K likes Yeah É, aceitou 50K likes Listo Deixa eu ver o outro Ok, bora lá Sem caminho Que é do Deve ser do Discord E aqui pronto Olha quanto dinheiro eu ganhei Eu ganhei mais duas skins Então bora lá Aqui no Shop Dá pra ver Noa No developer Então Tem um fantasma aí Tá muito caro Quero comprar o Speed Aqui tem novas pés 5 chances Mudou aqui as imagens Deve o bando Aqui as habilidades Não tem nada de novo e nenhum dinheiro Agora eu vou ver Agora Olha quanta gente ganhou Ganhou Né Eu vou falar aqui com o Ben Vou falar aqui com o Ben Ben gosta De Ficar Sobado Vamos ver Eu vou falar Ben 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 Fala assim ou não Ben Ben Ah Entrar no grupo Ganhar mil créditos Grupo do Redox Deve ser Aqui Eu vou entrar aqui É pra entrar Peraí Deixa eu tirar aqui O Bublox Não tá mostrando Google Peraí Pronto Colocou Aqui ó O grupo Do tal Aqui mesmo Entrou aqui no grupo Ben Ben Gosto de jogos Vamos ver se eu escrevo Certo Jogo tipo Ben Eu escrevi errado Eu vou escolher Eu sou meio burro em inglês Inglês né Agora eu vou mostrar Tirar o Google E mostrar o Roblox É sim né Mano Eu vou ter que sair rapidão Porque eu não vou conseguir Mostrar o resto Então eu vou entrar aqui Aqui na experiência Tem um rank Mano Tem quatro personagens Falta O outro Um né Que é aquele gato Amarelo Tem o Tom Talc em Tom Talc em Ben Talc Angela E o Talc em rank Né Seja o Ben Ganho com o Ben Taser o Ben Vamos ver aqui as missões Complete o Obi Ahn Parte 4 Complete a missão do Hank Badge secreta Né Quebrou lá Eita É o mapa 3 Ai Aquilo é um laboratório Vamos vir aqui O Ben Tá correndo atrás da pessoa Pra pegar aqui Acho que Quebrou lá 4 mil Mano Eu não sabia o que eu faço Com essa chave de fenda Caralho Eu acho que não tem nada Com essa chave de fenda Aqui a pio Não Ai 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 Falta jogar o Capítulo 4 Não Chapter 4 Pega aqui o Taser O Taser Tá recarregado Eu não sei Se tá recarregado Não dá Mano É só to Ah Véi Pô Agora é 10 minutos Véi É um vídeo inteiro Daí não vai dar Véi Ok Então vocês conseguiram Ver os dois mapas Eu acho Porque uma partida Dos dois mapas Deve ver isso Mas Eu vou ver o que dá pra comprar O John Só dá pra comprar Aqui Até o Tom Véi Só o Tom Dá pra comprar O Ompus Tem que colocar o seu Código Não sei Código Do Discord Né E eu também Do Discord E eu acho Que é outro código Deixa eu ver Aqui Se tem mais Ben Trout Ben Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Pronto Eu acho Que tem um código Que eu não coloquei 15 Não 10k likes Será que eu coloquei? Ok Então 15k likes Eu não coloquei Esse daí Eu não coloquei Eu não sei Por que 15k likes 25 35 50k likes 100k Não tem código Estranho Aqui também Tem duas coisas Pra comprar No jogo Comprar o chapéu Que é 50 Né E a calça Que deve ser Um 5k Sim Eita Eu vou comprar A calça Do Ben Eita Pants Tem a pants E a shirt Eu vou trocar a cor Não Vamos ver Essa é bem detalhada Não dá pra ver Cara Eu não consigo ver Amanhã eu vou ter Essa coisa O chapter 5 O chapter 5 vai ser Nesse mês Dia 19 Amanhã De 2022 O bom é que os criadores estão criando os chapters bem rápido Então né Estão criando muito rápido Eu não consegui mostrar tanta coisa da atualização Mas esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho das Ou Ben Para de falar Ativa o sininho das notificações E Deixa em todos Pra não perder os vídeos E Falou Tchau